Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E o futebol, como a gente costuma falar aqui, ele é extremamente cíclico, né? Ele é extremamente mutável, assim, verdades absolutas, elas deixam de ser absolutas e às vezes elas deixam até de ser verdades muito rápido. E eu lembro quando o Martim Varini era técnico do Atlético, e é que a gente no canal, a gente apoiou, comprou muito barulho do Varini, por acreditar no trabalho dele, por acreditar no modelo de jogo que ele trazia para o Atlético, existia um ponto de crítica muito significativo, que era, primeiro de tudo, não conseguir os resultados no Campeonato Brasileiro, apesar da boa campanha das Copas, levando o Atlético entre os oito melhores da Copa do Brasil e os oito melhores da Copa Sul-Americana. Então, esse era o primeiro ponto. Aí você tinha também a crítica, ah, o time fica com bola, mas não consegue matar os jogos, ou o time tem uma posse de bola em muitos momentos inútil, pouco produtiva. E o terceiro era insistência em alguns jogadores, no caso, Bruno Zappelli. E é muito engraçado a gente ver a reta final de temporada chegando, e todas essas narrativas que em algum momento foram verdades caindo por água abaixo. O Atlético hoje, ele consegue uma pontuação necessária para chegar nas rodadas finais de Campeonato Brasileiro, pontuando, me pontuando bem em relação a tudo que o Atlético conseguiu fazer ao longo da temporada. E o torcedor, ele reclama pela falta de um jogo esteticamente mais bonito, mais agressivo, demonstrando clara saudade do único treinador que nos ofereceu isso ao longo da temporada. O torcedor pode não perceber, mas ele está com saudade do varinho. O torcedor pode não perceber. Mas conseguir o equilíbrio entre resultado e desempenho, primeiro de tudo, é longe de ser fácil. E no final das contas, é muito mais fácil você ter o desempenho e ir atrás do resultado do que você ter o resultado e ir atrás do desempenho. Mas esse não é o tema central do vídeo. O tema central do vídeo é o que o Atlético, ele pode fazer para que a gente possa buscar o desempenho e o resultado. Um jogo seguro defensivamente, com um jogo mais agressivo, com um jogo mais de imposição, podemos dizer assim. E eu acho que a gente tem uma resposta. Bruno Zapeli. Se a gente quer um jogo de mais posse, um jogo de mais controle, Bruno Zapeli. O torcedor do Atlético pode não estar percebendo. Mas ele está pedindo exatamente Bruno Zapeli no time titular. E acho que a gente teve um exemplo muito claro do que esse jogador criativo, do que esse jogador com capacidade de passe, do que esse jogador com capacidade de desequilibrar através desse olhar a mais que ele tem do jogo, no último jogo do Atlético. Quando a gente viu o Paulo Henrique Ganso entrando e desequilibrando a favor do Fluminense. Quando a gente viu o Paulo Henrique Ganso entrando e gerando um gol para o Fluminense a partir da sua qualidade técnica. E assim, em muitos momentos o Zapeli só não conseguiu fazer isso porque os jogadores do Atlético perderam um gol. Então a gente vai para um jogo contra o Bragantino, que eu volto a dizer. A gente ganhou duas vezes do Bragantino ao longo da temporada. Inclusive uma com gol do Zapeli. Mas a gente ganhou os jogos onde a gente abriu mão da bola. Só que o torcedor, ele deixa muito claro a insatisfação pós-jogo do Fluminense e que é um jogo diferente. A gente vai ter uma arena da baixada lotada. E de verdade, a grande maioria dos torcedores vão querer um jogo um pouco mais agressivo, no mínimo do que a gente viu contra o Fluminense. Levando em consideração que o Atlético finalizou o dobro que o Fluminense. Que o Atlético finalizou mais que a média de finalizações do campeonato. Ou seja, a gente vai querer ver um time full of attack. Pelo menos a pressão geral vai ser para isso. E desculpa cara, assim, o trabalho do Lúcio ainda não tem tantos mecanismos ofensivos para a gente jogar o tempo inteiro no campo do adversário. O trabalho do Lúcio, primeiro de tudo, é um trabalho breve. Eu acho que isso precisa ser levado em consideração. O trabalho do Lúcio é um trabalho de pouco tempo no Atlético, né? O trabalho do Lúcio é um trabalho recente pra caramba. Recente pra caramba. Então, assim, a partir do momento que a gente entende isso, e entende o contexto também, que era um trabalho que precisava muito mais entregar resultado que desempenho, se a gente quer ter a bola, a gente precisa parar pra pensar no seguinte. O time todo deles vai estar retraído. Porque não adianta, pô, os dois estarem disputando o meio campo. Um tem a bola, ou um se retrai. Outro tem a bola, outro se retrai. Aí você vai parar pra pensar. Puta, um Atlético retraído. Um Bragantino retraído. Um Atlético sem tantos mecanismos coletivos pra gerar espaço e criar situações de gol. Por que a gente vai depender das individualidades? E desculpa, o Coelho vai criar jogo pra caramba, mas é um jogador que se conforta mais em um jogo de transição. O Nicão é um jogador que vai precisar de diálogo ali perto dele. Então, assim, não tem jeito. O Atlético quer a individualidade que faça a gente ter a bola. O Zapeli entrega isso. O Atlético quer a individualidade que ache o passe que quebra a linha. O Zapeli entrega isso. O Atlético quer o jogador que permita com que a gente encare um bloco mais baixo. O Zapeli entrega isso. E eu não sou contra esse modelo de jogo. Muito pelo contrário. Eu prefiro ver o Atlético nesse modelo de jogo do que em outro. Só que... Não é o que vem trazendo os resultados. O grande porém é esse. O Atlético vem pontuando em jogos que ele abre mão da bola. Não só contra o Bragantino. Nessas vitórias recentes que salvam a gente, pelo menos até agora, no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o que a gente viu do time contra o Atlético Mineiro? Dando a bola para o Galo. Contra o Atlético Uniense? Dando a bola para o Galo. Para o Dragão? Contra, sei lá, contra o Bahia? Dando a bola para o Bahia. Contra o Fluminense? Dando a bola para o Fluminense. E desculpa. Eu não estou aqui para avaliar a atuação porque eu acho que nesse momento não é prioridade. Se eu fosse para falar sobre um time que tem que entrar em campo e jogar um belo futebol, eu estaria defendendo aqui João de camisa 8 e Zappé de camisa 10. Acho que o meio campo do Atlético tem total condição de ter essas duas peças ditando o ritmo do meio campo. Acho que o meio campo fica mais criativo. Acho que os dois se acham mais. Acho que associem melhor. Só que eu quero ficar na Série A. E eu não quero, contra um rápido time do Bragantino, vir todo mundo para frente para ficar oferecendo transição para uma defesa que já mostrou que sofreu muito de transição ao longo da temporada. Então não é sobre o querer. É muito mais sobre o que a gente pode. Eu espero que na temporada que vem a gente invista num zagueiro que defenda bem profundidade, que a gente invista em uma segurança defensiva, que a gente possa subir as linhas. Eu acho que o torcedor do Atlético merece um atlético intenso, que ataca a última linha, que ataca profundidade. Mas não é um trabalho que começou em outubro que vai oferecer isso para a gente. Por isso que eu falo. Contexto. E contra um contexto, que eu acho que dá para dizer que é contra o nosso treinador, só individualidade. Contra um coletivo que não oferece o que a torcida quer, só individualidade. E assim, poderia ser individualidade de Fernandinho? Poderia. Eu tenho certeza que se o Atlético tivesse o Fernandinho no elenco, a dinâmica do time seria outra. O Atlético teria mais a bola, o Atlético teria mais controle, porque teria peça para isso. Sem o Fernandinho. É Bruno Zappelli que o torcedor do Atlético está pedindo. Pode nem estar sabendo, mas o torcedor do Atlético está pedindo, o Bruno Zappelli está pedindo. O Atlético está pedindo.